Já que estamos falando de toda a costa leste, vamos dar um pulo lá em Paranaíba, porque por lá foi confirmado o primeiro caso de moquempox. Alex Santos. A Secretaria de Saúde de Paranaíba informou que o primeiro caso positivo de varíola dos macacos registrado aqui no município foi descoberto há cerca de 30 dias e paciente contaminado com a doença tem 38 anos. Não foram divulgados mais dados do paciente, também o sexo, a fim de não identificá-lo. O pronunciamento por parte da chefe da pasta, Franciane Mariano Forni, aconteceu nesta terça-feira. A secretária destacou que no Brasil existem apenas oito laboratórios que realizam o diagnóstico da doença. Então, dependendo de qual laboratório recebe a amostra, leva de seis a 21 dias para ficar pronto e ter a confirmação da doença. Já em relação ao tratamento, o paciente ficou seis dias internado na Santa Casa, aqui do município, e atualmente o seu estado de saúde é estável, com diminuição das lesões e sem risco de transmissão para terceiros, recebendo então o diagnóstico de cura da doença. A secretaria não informou a forma de contagem do paciente com a varíola dos macacos. A gente relembra que Paranaíba registrou o primeiro caso positivo de contaminação com monkeypox, a varíola dos macacos, segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, divulgado no dia 14 de outubro. Os dados do boletim são de 15 de julho a 14 de outubro deste ano. E antes da primeira confirmação, Paranaíba apresentava três casos descartados de monkeypox. E conforme a Secretaria Estadual de Saúde, só para você entender melhor, as formas de contágio são contato íntimo com o desconhecido ou parceiro casual e também contato com o paciente confirmado ou suspeito provável da doença. Já em relação ao contato íntimo com o desconhecido ou parceiro casual, 31,2% responderam que tiveram, 58,7% responderam que não e 10,1% ignoraram. Já o contato com o paciente confirmado, suspeito e provável da doença, 18,1% responderam que tiveram, 72,5% responderam que não e 9,4% ignoraram. O tratamento é feito basicamente com a utilização de analgésicos, isolamento social, repouso, hidratação oral. A doença tem cura, pois o próprio sistema imunológico elimina o vírus.